E aí galera, meu nome é Cassiano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sol Levinho no canal e família, tem novidades aqui pra você nesse vídeo sobre a atualização, além disso novo código aí pra você tá resgatando com mil essências. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tá esperando o que mano? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, deixa o seu likezão maroto pra fortalecer o trabalho, compartilha esse vídeo pra geral e vamos lá. Então família, tem novo código pra você resgatar, ele tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e vamos lá resgatar esse novo código que saiu na live oficial coreana que tava rolando, show? Então já resgata esse código, não sei até quando ele vai tá disponível, então olha aí o código aí, tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, basta você copiar, entrar no jogo e resgatar, olha aí mano, mil núcleos de essência. É isso mesmo, além desses mil núcleos de essência que você ganhou através desse código aqui da live coreana, tem também mano, um código de apoiador com mil núcleos de essência também. Então são um total de dois mil núcleos de essência, esse código da live coreana e o código pra quem é meu apoiador aqui de criador de conteúdo solo leveling. Me apoia como criador de conteúdo solo leveling, assim que você me apoiar aqui, certo? Você vai tá recebendo esse código porque eu vou tá enviando pra você que é meu apoiador. É de graça pra você me apoiar? Não paga nada, basta você fazer o login aqui com a sua conta que você entra dentro do jogo, vim aqui e me apoiar como criador de conteúdo. E aí eu vou tá te enviando esse código aí, como vocês viram aqui, que é o código que eu resgatei ontem, eu fiz até um vídeo aí com detalhes sobre o código, como se tornar apoiador, os benefícios e muito mais. Então corre lá e assiste e não deixa de receber esse outro código aí com mil núcleos de essência também. Show de bola família, agora vamos lá que eu quero falar pra você sobre detalhes da atualização. Então família, olha aqui um aviso de manutenção regular, mas antes da gente falar sobre esse aviso, eu quero informar pra vocês que eu vou tá fazendo um vídeo com guia completo de tudo que rolou na live coreana, é isso mesmo. Rolou uma live coreana que teve muita novidade boa, mano, é muita novidade sobre o jogo, sobre a nova habilidade do som, skins, guilda, armas. Mas, cara, foi muita coisa que rolou nessa live, essa live foi incrível, quem acompanhou sabe. Mas eu vou tá fazendo aqui pra você um guia completo, todas as informações que rolou na live, as informações mais importantes, eu vou tá preparando um vídeo completo aqui no canal. Então, já ativa o sininho e se você não é inscrito, se inscreve e deixa aquele likezão pra o YouTube tá te notificando e você não perder esse vídeo. Vamos lá! Olha aqui o aviso de manutenção, o cronograma aqui da manutenção vai tá acontecendo no dia 21 de agosto, na quarta-feira, às 8h50 da noite, é que começa essa atualização. Amanhã, quarta-feira, 21 de agosto, às 8h50 da noite, tem manutenção. Então, faça tudo antes desse horário, ok? E vai aí até as 3h da manhã, show? Então, tá aqui, família, os detalhes da manutenção. Vai ser adicionado o sistema de guilda, né? Eu vou tá informando tudo aqui pra vocês, esse detalhe dessa manutenção aqui que vai tá rolando no próximo vídeo, ok? A adição de nova mudança do Sun, que é a nova ocupação do Sun aí, show, né, mano? A adição do novo caçador SSR Hansemae e também o SSR Gogurri e armas exclusivas. Além disso, a adição da nova arma do Sun, vai ter nova arma do Sun, ok? A adição de novos trajes, que são novas skins, adição também de nova habilidade e nova runa e pedra de bênção. Além disso, também vai ter aí adição no arquivo dos caçadores, nova história e biblioteca secreta. A adição também de arma exclusiva dos caçadores SR, adição do novo capítulo da história reversa. A adição de novos eventos, ajuste na arma do Sun e no equilíbrio de caçador, outras melhorias e alterações de conteúdo, adição de novos pacotes, melhoria do sistema e correção de bugs. Tá aqui a compensação da manutenção. As recompensas serão distribuídas por correio ao entrar no jogo após a manutenção. Terão 500 pedras de essência, 2 chaves de portão e 15 equipamento de aprimoramento de arma nível 2. Certo? Após a manutenção, todos vão estar recebendo essa compensação aí. Show? E tá chegando ao fim aqui vários conteúdos dentro do jogo que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Agora, aqui dentro do game, como vocês sabem, né, mano? Tá chegando o fim aqui do banner da Amamiya Mirei, né? Então, mano, como é que foi aí o banner da Amamiya Mirei pra vocês? Vocês conseguiram pegar ela aí com todas as estrelas, as 5 estrelas? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber aí quem conseguiu pegar essa personagem incrível de vento. Falei pra vocês que ela é muito top, né, na análise que eu fiz e vale muito a pena, mano, você adquirir ela. Então, tá aí, falta apenas um dia e 10 horas pra poder você tá aí tentando obter aí as cópias da Amamiya Mirei que vale muito a pena. Vai por mim, mano. Adquire ela que vale muito a pena. Eu consegui aqui, mano, primeira vez, 4 estrelas dela, né? Tô dando uma melhorada ainda nela aqui. Tô com 3 estrelas aqui na arma e tá aí a minha Amamiya Mirei e eu quero pegar a última cópia dela pra poder ela ficar full e ficar perfeita, né, mano? Então, eu dei sorte aqui. E também o banner aqui do segurança, né? O banner do segurança é o último dia também, certo? Nessa atualização, a personagem vai tá entrando aqui, né, mano? Essa personagem aqui, a caçadora aqui, ó. Ela vai tá entrando no banner e a Yosoyan vai tá entrando lá no banner, certo? Do sorteio personalizado na próxima atualização. Então, é só aguardar. Show de bola. Outras informações aqui que tão chegando ao fim é férias de verão vai tá acabando porque vai tá chegando novos eventos, ok? Além disso, também os dados especiais aqui da Amamiya Mirei vai chegar ao fim, né, mano? O torneio de crescimento da Amamiya Mirei também será finalizado, certo? E o evento aqui de obtenção mundial de itens que é o evento de férias de verão. Show! Vai tá chegando ao fim também, tá certo? Além disso, tem pacotes aqui na loja também, né, mano? Que vai tá chegando ao fim. Vamos aqui. Aqui os pacotes aqui de verão, certo? Vai tá chegando ao fim esses pacotes aqui. Esse pacote aqui de missões especiais também, beleza? Vamos lá que eu vou continuar aqui mostrando pra vocês. Pacote bônus aqui. Aqui na loja bônus também vai tá chegando ao fim. E vai tá chegando aqui novo evento de compras acumulativa, né? Que são as recompensas aqui acumulativas. E a loja, galera, aqui de verão, né? E também a loja de verão aqui chega ao fim. Então, se você tem algo pra comprar aqui na loja de verão, aproveita e já gaste aqui todos as suas moedas aqui na loja de verão, ok? Pra poder adquirir os itens. Como eu falei pra vocês, eu não peguei esses itens aqui. Eu não peguei modura. Eu não gastei as minhas moedas com isso, nem com perfil de férias. Eu, mano, priorizei os itens. Eu peguei praticamente tudo aqui. Faltando só apenas aqui três, né, mano? Marca do tempo. Nível 2. E o restante aqui eu vou até até pegando aqui, ó. Pedra de aprimoramento, mano. Pedra de aprimoramento aqui, ó. Então, peguei ouro. O ouro eu tenho. Bastante. Tá fácil de conseguir ouro aqui através dos portais. Então, tô pegando bastante pedra de aprimoramento com o restante aqui. Pronto. Já zerei a loja. E agora é só aguardar os próximos eventos que vai estar chegando aí no solo leveling, né, mano? Além disso, galera, aqui em produção, quando você abre aqui produção, lembra da arma de evento de verão aí do Zoom. É isso mesmo, mano. Tá nas últimas horas pra poder você fazer a produção. Faltando apenas 10 horas e 6 minutos a partir desse vídeo. Então, se você ainda não fez a produção aí das armas Merlin lendário, Corre lá e faz, senão você não vai conseguir mais produzir. Porque isso aqui é um evento. Ele é temporário. E o tempo já tá acabando. Então, vai lá e produz se você ainda não fez. Show? Também tá chegando aqui ao fim do passe de caçador aqui, né? Da skin aqui do Zoom. Beleza, ó? Chegando aqui o fim do passe de caçador aqui. Pra tá chegando o novo passe de caçador. Beleza? E também hoje chega ao fim aí. Campo de batalha dos testes. Aqui não. Aqui, ó. Campo de batalha dos testes. Desafio. Falta últimas horas aí pra poder chegar a próxima temporada. Então, se você tem algum andar aqui pra completar ainda, vai lá e completa que tá chegando aí o fim pra poder chegar nova temporada. Essas são as informações que eu tenho aqui pra passar pra vocês, né? Sobre os novos conteúdos que tá chegando na próxima atualização. E o términos aqui desses conteúdos aqui dessa atualização. Mais detalhes da atualização. De tudo que rolou na live lá coreana. Todos os detalhes da live coreana, né, mano? Que rolou. Eu vou tá trazendo pra vocês aqui no canal. Ficou de bola? Então, não perca o vídeo. Porque tem muita novidade boa que vai chegar aí nessa atualização nova, né, mano? A atualização aí de 100 dias de solo level. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho, ativando a notificação, deixando seu likezão maroto, compartilhar esse vídeo pra geral e tamo junto. Valeu, é nóis. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.